Música Pessoal, tudo bem? Olha só, eu tenho aqui esses panos aqui em casa Pedaço de tecido, de toalha Aí pra não jogar fora Eu resolvi fazer um vaso Certo? Vaso de toalha, já cobri aqui Um balde, ó Mas vocês em casa podem estar fazendo Aonde vocês quiserem Ou preferirem, certo? Tá aqui Os tecidos estão umedecidos já A massa já está feita Eu coloquei só cimento e areia Coloquei duas dessas de cimento e uma de areia Certo? A medida é de acordo com o tamanho Que você vai fazer aí a sua peça Ok? Aí eu vou colocar aqui já os tecidos Umedecidos Olha pessoal, já envolvei todos os tecidos Olha só que não fica Olha pessoal, agora vamos só envolver aqui Esse pequeno eu estou colocando só para dar um reforço melhor Agora vem esse maior Que é maior do que o balde Eu vou colocar só aqui Certo? E vou pegando para cá Não tem mistério nem Agora vamos só ajeitar aqui Mas a ideia É que ele fica aqui assim Todo drapeado Aqui ó Todo amassado Só vou de massa e coloca aqui É só esperar secar Dar os acabamentos e pintar O vaso secou O vaso secou Eu tirei Já que ela formou de dentro Com o balde E agora Eu tenho um pincel aqui Grosso Eu vou fazendo só isso aqui Reforçando todo Todo o vaso Certo? Eu deixei esse espaço aqui Para fazer com vocês Que ela tinha feito o restante Certo? Certo? Aí aqui eu cortei Tira de pano Aí eu vou envolver aqui na nota de cimento Ó pessoal Vou umedecer aqui Para fazer o acabamento Dessa borda aqui Mas quem quiser deixar assim Deixe também Eu que vou colocar Essas tiras de cimento Tira de tecido Vou colocar aqui Um pouco de massa Aí pega a tira Fazendo isso aqui Ó pessoal Como é que fica Certo? Eu fiz assim Porque eu achei Que ficava bonito Eu tenho certeza Que o de vocês Também vão ficar Aí eu vou agora Esperar por 24 horas Secando na sombra Certo? Para pintar Esse detalhe aqui Gostei muito Esse amassado aqui Que deu Certo? Até já Ó pessoal Já pintei de branco Certo? For da drenagem Olha só E vou pintar ele Na cor cerâmica Essa cor aqui Ó Cor cerâmica Então pessoal Aqui já fiz dado o vaso Quem já gostou Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação Certo? E vamos ficar por aqui Muito obrigado Por ter acompanhado Até agora Tchau 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 Tchau